Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando. Temos hoje em mãos essa belezinha aqui, Oppo Reno, consegui comprar numa loja aqui da Espanha mesmo, versão global, deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês, aqui ó, versão global 6 de RAM com 256, todas as bandas, todas as frequências, nessa cor aqui Ocean Green, que é um verde petróleo, achei bem bonito pelas fotos, vamos dar uma verificada aqui. Todos os links que eu tiver aqui desse aparelho, eu vou deixar na descrição, não encontrei ainda a versão global que esteja enviando para o Brasil, vou deixar o link pra vocês do AliExpress, da Gear Vita, que são dois sites bem confiáveis pra você comprar, mas eles só tem a versão chinesa por enquanto, tá gente? Só tem o idioma inglês e chinês. A versão com o Snapdragon 855, eu fiz a compra essa semana lá na China, vai ser enviado pra mim ainda, eu comprei na pré-venda lá, e é a versão que suporta aquele zoom de 60X, que tá vindo pra concorrer direto aí com o Huawei P30 Pro. E é lógico que esse aparelho aqui vai estar na rifa também, todas as instruções e links pra você participar vão estar aqui na descrição, tá bom? Essa caixa é uma caixa grande, é uma caixa bem diferente, nunca tinha visto uma caixa assim, desse tamanho, ela é bem esticadona, né? Mas bem bonita, bem bonita. Vamos abrir aqui pra gente dar uma conferida no aparelho. Aqui ele já vem com o porreno aqui, bem legal, bem bonito. Aqui são os manuais e certificado de garantia. Sim, manual. Guia de primeiros passos aqui de uso. Aqui tá o bicho, vamos colocar ele aqui, vamos ver o que mais a gente tem na caixinha. Aqui o cabo USB tipo C, padrão. Aqui embaixo ele traz uma chavinha, ejetora, pra gavetinha. Aqui ele traz uma case. Pô, e uma case bonita, hein? Uma case de um material feito com um material bem resistente, é uma case de silicone, mas é rígido, tá vendo? Parece com as cases da OnePlus, é bem nesse estilo assim também. E aqui em cima ele tem a abertura, né? Que é justamente pra câmera poder saltar pra fora. Mas legal, já vimos aqui que tem a entrada P2, isso é bom também. Aqui temos o carregador turbo, padrão de tomada mesmo utilizado no Brasil, versão global. Aqui um fone de ouvido que eles mandam, bem bonito o fone. E justamente aqui o fone com o botãozinho aqui de controle. E aqui a entrada P2, tá? Tem uns detalhezinhos em verde aqui por dentro, ó. Bem bonito o fone. E o que vem na caixinha é isso. Vamos pegar o aparelho aqui, retirar esse lacre. Aqui ele já traz, tá vendo no lacre? 48 megapixels, câmera dupla traseira, tela de 6.4 polegadas, OLED, uma tela panorâmica, modo Ultra Night Mode e carregamento VOC Fast Charge 3.0. Aqui vamos ligar o aparelho pra gente ver a belezinha de tela acesa. E vamos ver essa traseira, hein? Vamos lá. Eita, rapaz, olha isso, cara. Isso aqui é um metal fosco. É um aço escovado, cara. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Aqui, câmera dupla com flash dual-tone. Design by OPPO. Aqui embaixo, a OPPO também. Cara, uma cor parece de petróleo, um verde meio azulado, mas muito show. Fosco. Pô, muito bonito. Muito bonito. Aqui embaixo, saída de som. Carregamento USB tipo C e transferência de dados. Microfone e entrada P2 pra fone de ouvido. Na lateral aqui, somente o botão Power. Ele tem até um detalhe verde, né? Pra combinar com a traseira do aparelho. Bem bonito. Aqui em cima, detalhe da câmera. A gente já vê, né? Aqui e aqui. Ele levanta isso tudo. A gente já vai testar aqui. Desse outro lado aqui, somente a gavetinha. Pro SIM card, expansão de memória. E volume mais e menos. Como eu falei pra vocês, versão global Pockitela linda, cara. Toda ocupada. A frente do aparelho é toda de tela. Versão global com todos os idiomas. Português, Brasil. Vou avançar aqui. Você define a sua região, a sua área, de onde você está. Vou botar aqui na Espanha. E vamos configurar aqui a internet. E ver se tem alguma atualização pra gente voltar aqui. Aqui acabei de configurar a impressão digital dele. Já vamos iniciar o aparelho. Já vamos iniciar o aparelho. Essa tela é muito show, cara. Vamos usar aqui o desbloqueio da digital. Acende a tela. Encosta ele e desbloqueia. Bem rápido. Bem rápido. Muito show. Esse sistema operacional da OPPO, que é o Flying OS, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui. Ok. Atualização de software. Vamos ver se tem alguma atualização. É no Fly, não. É o Color OS, versão 6, tá? Já está atualizado. Não há informações. Ok. Já está, então. Vocês estão vendo aqui tudo em português, tá? Português Brasil, como eu tinha configurado lá. Já vem com a Play Store. Todos os aplicativos aqui instalados. E vamos dar uma conferida aqui nessa câmera frontal abrindo. Vamos lá. Vamos abrir a câmera aqui. Essa é a câmera traseira, tá? Ela já está aqui acionando a lente macro. Inteligência artificial já em ação. Mas vamos lá. Vamos virar aqui a câmera para frente. Para vocês poderem ver ela subindo. Aí, que beleza, hein? Olha eu ali. Rapaz, muito show. Muito show. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, show. Assim a gente consegue ver melhor, ó. Detalhe da câmera. Vamos fechá-la aqui. Recolheu. Vamos de novo. Abrir de novo. Pô, maravilha, hein? Fechou. Aqui ele tem um flash. É isso. Ah, então quando você aciona o flash da câmera traseira, ele levanta também. Entendi. Então, isso aqui. Essa bolinha de baixo aqui não é um flash, né? Isso aqui é uma espécie de um sensor. Mas legal. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver aqui. Eu vou botar o flash ligado, tá? Ah, ele já abre ali, tá vendo? Acionei o flash, ele já abre ali. É exatamente isso. Flash automático. Aqui a única opção que ele me dá na configuração da resolução da câmera, tá vendo? É 48 megapixels na proporção 4x3. Então, tela cheia 1x1 e 4x3 que deve ser na resolução normal. Vamos deixar aqui no 48 megapixels e vou tirar uma foto. Vamos ver aqui. Tirar uma foto do Lenovo aqui, ó. Do Lenovo Z6. Vamos lá. Lenovo Z6 Pro. Vamos ver aqui como é que ficou. Já tem a marca d'água, ó. Oppo Reno Copyright Authentitec. Detalhe perfeito, perfeito. Olha o zoom que dá pra chamar aqui. E não distorce. Detalhe do botão aqui, vermelhinho. Perfeito, show. Vamos fazer agora uma frontal e eu vou tirar uma foto externa ali também pra gente ver o zoom. Vou colocar a capa aqui pra gente ver como é que vai ficar. Pô, encaixa perfeito, hein, cara. Tira um pouquinho da beleza. Mas encaixa perfeito. Fiquei preocupado em falar de câmera e nem passei as configurações e as especificações do aparelho, né. Snapdragon 710, uma GPU da Adreno 616. Roda bem também. Faz uma média de 140 mil pontos de AnTuTu. Esse aparelho tem 3.765 mAh de bateria. Deve durar bem também, quase 4.000 mAh. O sensor duplo traseiro dele é de 48 megapixels Sony IMX586 com abertura f1.7. E outro sensor de 5 megapixels com abertura f2.4 que é pra fazer o efeito de desfoque. A câmera frontal dele tem 16 megapixels com abertura f2.0. Aqui como vocês conseguem ver, ele já vem com uma película aplicada na tela. Aqui em cima, acho que vocês conseguem ver também a saída de som dele pra chamadas. É bem pequenininho, um cortezinho ali, né. Bem discreto também. Bom, vamos lá então. Aqui, primeira foto na resolução 4x3 com fundo desfocado. Recorte perfeito, a marca d'água, oporreno, copyright, authentic tech. Isso aqui você escreve, não é o nome que você quer. Olha o detalhe dos pelinhos do braço aqui, cara, recortados. Fundo certinho, desfocado lá. Resolução ótima, cara. Ótima. E aqui são as duas fotos que eu fiz ali. Aqui na resolução de 48 megapixels com o zoom de 1x, tá. E aqui apliquei o zoom de 10x nesse caminhão que tá aqui ao fundo, esse amarelo aqui. Quando chama no zoom aqui da câmera também, ele abre bem a imagem, tá vendo? Aqui a gente, no zoom de 10x, consegue abrir mais ainda um pouco. Vamos testar o som aqui também rapidão. Vamos buscar a nossa famosa NCS aqui. Vamos ver alguma coisa diferente aqui. Mas, se bem que eu acho que sempre é a mesma coisa, né. Aqui propaganda, vamos pular essa propaganda. Ih, propaganda do Milka pra mim aqui. Olha lá. Vamos ver o som. Aquela total. Não é um som estéreo, é um som que só sai aqui embaixo. Mas gostei do som, hein. Vamos ver um vídeo 4K, pra gente ter uma ideia aqui da proporção de tela toda tomada aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Aqui, 4K, birds. Aqui ele dá umas opções, tá vendo? Vamos ver um vídeo 4K, pra gente ter uma olhada aqui na resolução 1080p. Com o zoom aplicado já. Deixa eu aumentar o brilho de tela. No máximo. Olha que imagem perfeita, cara. Que imagem perfeita, olha isso. Cores lindas, cara. Cores vivas, bem destacadas. E a tela toda tomada, né. Você não perde nada. Aproveitamento aí de praticamente 100% de tela. Espetáculo, espetáculo. Aqui a gente tem... Vou abrir aqui a gaveta de aplicativos pra vocês, ó. Bem puro, poucos aplicativos instalados. Pouca coisa. Legal esse Game Space, que você entra aqui e configura os jogos que você quiser. Pra ele dedicar toda a memória exclusivamente pra aquele jogo que você estiver jogando no caso. Isso é bem legal. Aqui barra de notificações também normal, ok? Você tem o controle aqui das... Das funções, né. Você pode ordenar aqui. Aqui as notificações. Que aparecem aqui em cima. Beijinho no ombro pra Xiaomi. Aparece tudo aqui em cima pra vocês. Aqui eu vou registrar o desbloqueio facial, tá? Vamos testar aqui agora. Vamos lá. Desbloqueio facial. Cliquei aqui e ele não ativou não, ó. Se jogar pra... Ah. Joguei pra cima e ele já desbloqueia direto. Pô, muito rápido, hein. Bem legal isso. Muito maneiro. Esse detalhezinho que ele acende as bordas, né. Pô, muito show. Quando ele vai abrir a câmera frontal. Muito, muito show, cara. Aqui a foto com a câmera frontal. Também leva a marca d'água. Legal isso. Essa aqui é na resolução normal. Uma riqueza boa de detalhes também. E aqui com o fundo desfocado. Recortou aqui direitinho a cabeça também. Tá vendo o fundo ali? Bacana, hein. Bem legal. Recorte certinho na camisa também. É aqui. Vamos ver nas ferramentas. Contatos, gravador, bússola. Não tem rádio FM. E nem sensor infravermelho também, tá. Dando mais uma mexida nele aqui. Acho que vocês conseguem ver que ele tem um detalhezinho aqui na lateral da tela. Uma cor diferente. Você clica aqui e arrasta uma barra de atalho. De acesso rápido, né. Você pode configurar esse aqui também. Achei bem legal voltar aqui e mostrar pra vocês isso. Esse é do sistema operacional da Oppo, tá. Não percebi nenhum tipo de bug. Nada. Nenhum problema. RUM rodando toda lisinha. Acesso fácil, simples, bem tranquilo e bem rápido. Mas foi isso, pessoal. Tá aqui. Smartphone lindo. Tela linda. Essa traseira é coisa de louco. Olha que coisa mais espetacular, cara. Olha que coisa linda. Esse metal fosco. Muito, muito show, cara. Muito show. Gostei demais do aparelho aqui, desse desbloqueio facial. Lindo também. Lindo e rápido, né. Melhor de tudo é que é rápido. Uma tela muito bonita também. Cores muito vivos. Brilho muito intenso. Mas tá aí pra vocês, então. Mais uma novidade, mais uma exclusividade aqui pro canal. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal se não é inscrito pra acompanhar sempre conteúdo novo. E tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.